O Brookhaven teve uma nova atualização e nessa nova atualização tem algumas coisas que o pessoal não sabe que chegou nessa atualização, eu mesmo nem sabia, eu só fui descobrir nesse exato momento, na verdade há 10 minutos atrás que eu fui descobrir isso daí, eu vou estar falando algumas coisas aí pra vocês, eu vou mostrar também o que me mandaram aqui sobre essa atualização do Brookhaven, o que que chegou aqui né, mas tudo bem. Bom, nessa nova casa tem alguns lugares secretos que eu acredito que muitas pessoas já sabem aonde é que é esse lugar secreto, e uma coisa que eu vi aqui nessa casa, eu não sei se todo mundo viu também ou não, é que nessa casa não tem piscina, ou pelo menos eu não encontrei a piscina, mas era pra ser aqui ó, é uma casa que não tem piscina galera, porque todas as casas aqui do Brookhaven elas tem piscina, quer dizer, pelo menos as últimas casas que chegou aqui ela veio com piscina, essa daqui não tem piscina, eu não sei se vocês repararam isso daí, mas eu reparei por agora também, certo? Outra coisa aqui também que tem nessa casa, é por exemplo, olha isso daqui, isso daqui é uma cama, olha o jeito que é, bem diferente né, isso daqui também eu acho que é um sofá, não sei, mas é de um carro, entendeu? Por exemplo, é um sofá que é no estilo de um carro, é mais ou menos isso, por exemplo, esse carro aqui ó, é um carro, ele não sai daqui, porque é um sofá, entendeu? Eu não sei como é que fala muito bem, mas beleza, aí tem alguns lugares secretos aqui que eu acho que vocês já sabem, mas o que o pessoal não sabe, calma, deixa eu ver o negócio aqui, O que o pessoal não sabe é sobre o lugar secreto que chegou nessa atualização e nem eu sabia, eu só fui descobrir por agora E galera, em 5 segundinhos vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá bom? Valendo! 1, 2, 3, 4, 5, beleza, tudo bem, deixa eu ver o negócio aqui, calma, é, tem esse lugar secreto aqui, que eu acho que todo mundo já sabe, nessa casa tem 3 lugares secretos, tem aquele que eu mostrei pra vocês, tem um outro que é, nossa, nem sei mais onde é que é galera, aqui ó, é, nem muito bem um lugar secreto aquilo dali né, Deixa eu ver o que que tem aqui, beleza, é, tem mais um lugar secreto, mas agora eu não sei onde é que é mais galera, é, mas tudo bem, deixa eu ver, calma, beleza, deixa eu falar do novo lugar secreto que tem aqui ó, que chegou nessa atualização e quase ninguém sabe, eu mesmo não sabia, onde é que é, deixa eu ver onde é que eu estou, ah, é ali ó, beleza, deixa eu ir pra mostrar pra vocês, Ah, mas antes de mostrar onde é que é esse lugar secreto, por exemplo, eu quero mostrar um negócio pra vocês entenderem mais ou menos como é que faz pra conseguir, é, descobrir o lugar secreto, aqui, olhando aqui ó, não tem nada, tá vendo ó, aqui não tem nada ó, deixa eu subir aqui ó, aqui não tem nada, tá vendo, mas aqui tem um lugar secreto também, esse lugar secreto, eu sei como é que faz pra conseguir chegar nesse lugar secreto, Basicamente você só vai precisar ir ali ó, deixa eu mostrar pra vocês, aí eu vou encontrar um lugar secreto, mas esse lugar secreto que tem ali na, no lago né, é mais, é mais difícil de encontrar parece, mas por exemplo, aquele que eu mostrei pra vocês ali que não tem como ver, é só vir aqui ó, e fazer isso daqui ó, fez isso daqui, vai ter um lugar secreto ali, entendeu, é, é basicamente isso daí, Deixa eu ir ali, deixa eu ir ali pra mostrar pra vocês o lugar secreto, ué, essa casa mudou, não acredito, chegou também um novo apartamento, nessa atualização eu não sabia, é sério, parece que é isso mesmo, eu não sabia disso galera, mas pode ver ó, que agora aqui tem um lugar secreto, tá vendo ó, olha isso, é galera, não sei se vocês sabiam disso daí, Mas tudo bem, o lugar secreto que chegou nessa atualização foi ali ó, deixa eu mostrar pra vocês, calma, bem ali ó, deixa eu lhe mostrar onde é que é esse lugar secreto, mas aí você tem que fazer que nem eu fiz ali, tem que descobrir alguns mistérios, alguns segredos pra conseguir chegar nesse lugar secreto, é, eu não sabia desse lugar secreto, só fui saber por agora, eu só consegui descobrir esse lugar secreto por agora galera, É bem aqui ó, aqui tem um lugar secreto, é mais ou menos aqui ó, tá vendo, é mais ou menos aqui, ó, vocês estão vendo aí ó, esse daí é o lugar secreto, tá bom? Então, é, eu ainda não descobri como é que faz pra conseguir, é, abrir o lugar secreto aqui, eu ainda não sei o que que tem que fazer, qual que é o mistério que temos que fazer, mas realmente tem um lugar secreto aqui, no lago, ou na praia, mas tudo bem. Se alguém souber alguma coisa sobre isso daí, comenta aí, eu vou tentar descobrir agora algumas coisas que eu posso encontrar nesse lugar secreto, calma aí, vamos, vamos ver o que que tem aqui de diferente no Brookhaven, na verdade eu quero ver a nova casa que chegou e eu não sabia, mas eu não vou conseguir mudar a minha casa. Deixa eu ver, deixa eu ver, porque parece que chegou aí um novo apartamento, eu nem sabia galera, eu só fui descobrir agora que eu vi ali um apartamento, uma casa diferente né, aí eu falei, não acredito. Ah, eu não vou conseguir colocar uma casa, porque já tem ó, mas será que eu consigo vir aqui? Deixa eu ver galera, ou não é uma nova casa, é um novo lugar, é, é uma nova casa mesmo. Ah, não consigo ir, beleza, mas aqui a gente consegue ver mais ou menos, ó, bem diferente, tá vendo, ó, é uma loja, sério? Calma, deixa eu ver melhor, acho que aqui eu consigo ver também, ó, é, tem umas bicicletas, tem skate também, tem um aquário, é sério isso? É um apartamento, é um apartamento bem, eu não sei se é um apartamento, o que que tá falando, ó, que é um shop, tá vendo? Ou uma loja. Comenta aí o que que vocês acharam galera, eu achei bem diferente, bem diferente mesmo. Nem sabia dessa nova casa que chegou aqui no Brookhaven, ou dessa nova loja, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui, o que que eu ia descobrir mesmo? É, eu ia tentar descobrir como é que faz pra ir no novo lugar secreto aqui, mas tudo bem. É, e nessa atualização chegou alguns carros também, deixa eu ver se aqui chegou alguma coisa de diferente. Ahn, não, né, não, calma, não, não tem nada de diferente. É, chegou alguns novos carros, e a atualização, ela foi basicamente ontem, ontem que chegou a atualização, ou ontem de ontem? Eu não sei muito bem, mas acho que foi ontem de ontem, é isso mesmo. Mas galera, comenta aí se vocês sabem como é que vai nesse lugar secreto aí que eu mostrei pra vocês, o que que tem que fazer. Comenta também se você já encontrou esse lugar secreto, e, sei lá, se você souber mais alguma coisa sobre isso daí, comenta aí também, tá bom? Que eu vou estar olhando aí os comentários, beleza? E é basicamente isso daí que eu queria falar pra vocês desse novo lugar secreto que tem aqui no Brookhaven, e quase nenhuma pessoa sabia desse lugar secreto. Eu mesmo nem sabia, só fui saber mesmo por agora, tá bom? Mas beleza galera, então é isso, muito obrigado quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo. Falou!